Shabbat Shalom, bom dia para você que nos acompanha também pela internet, que você também tenha um Shabbat abençoado e que você possa fazer parte dessa congregação, mesmo que virtualmente, aí onde você está, e que você possa também agora neste momento pegar uma bíblia ou se achegar aí direitinho, ficar bem confortável para esse estudo que iremos fazer agora, você que está nos ouvindo ou assistindo, seja bem-vindo a nossa Bom, em primeiro lugar, eu quero primeiro pedir desculpas, eu cheguei um pouco atrasado, porque a minha saúde essa última semana estava bem complicada, eu estava com a sinusite terrível, minha esposa também, o meu pequenininho, o Benjamin também, então assim, minha garganta também não está boa, estava pior ontem, muito ruim anteontem, mas aqui tem uma aguinha, já vou tomar um gole aqui, não, está ótimo, está ótimo, eu vim de uma semana bem intensa de trabalho, viagem, concurso, defesa de monografia, então é, acho que, né, igual a irmã disse aqui, vai chegando uma certa idade, né, o corpo já não consegue, a mente funciona a todo vapor, mas o corpo já não consegue responder mais no mesmo nível, e aí, meu querido, a fatura chega, uma hora a fatura chega, e às vezes a minha chega. Mas, bom, para o estudo de hoje, nós temos a proposta, né, você que está vindo pela primeira vez hoje, você que nos acompanha pela internet, nós não necessariamente, hoje, especialmente, né, Francisco, a gente não segue, normalmente, o assunto da paraxá, né, aqui a gente tem essa liberdade, essa flexibilidade, de em determinados momentos, ao longo do mês, a gente fugir um pouquinho do tradicional, para alguns estudos mais específicos, talvez mais detalhados, ok? E, até onde eu me lembro, muitas pessoas gostaram, né, me abordaram, da última vez, que nós falamos um pouquinho sobre, é, um shabat com uma dose de grego, então, eu decidi montar uma parte 2, né, talvez na próxima vez que eu vier aqui, talvez a gente faça, né, um shabat com uma dose de hebraico, parte 2 também, mas é muito interessante, quando a gente, é, tem uma pequena noção, não é necessário que uma pessoa seja linguista, um extremo estudioso da língua hebraica, da língua grega, antiga, né, para entender os aspectos bíblicos, mas é necessário você ter, pelo menos, uma noção, e esse é o nosso objetivo, até porque, se a gente fosse dar um curso de hebraico, um curso de grego, né, no serviço da Torá, nós não teríamos tempo, mas alguns aspectos são muito relevantes, que nos ajudam a compreender melhor aquilo que o texto bíblico, na sua essência, quer trazer para nós, e todas as vezes que eu falo, que eu tenho oportunidade de abrir a palavra e estudar com uma congregação, eu sempre digo, a Bíblia não é um material para ser lido, é um material para ser estudado, então, se você tem a preocupação de apenas ler a Bíblia, é uma opção sua, mas eu acho pouco provável de você conseguir extrair dali, aquele sumo, sabe, aquela vitamina, aquela proteína, digamos assim, da palavra, né, porque, veja bem, você precisa levar em conta, com certeza, o contexto, né, em que aquele texto foi escrito, e se você leva em conta o contexto, você obrigatoriamente, veja, grifei, obrigatoriamente, você tem que levar em conta o contexto judaico, mas as vezes a gente esbarra nesse contexto judaico, e isso causa muita divisão, isso causa muita diferença, principalmente com relação à igreja cristã, né, atualmente e também no passado, porque vocês sabem, existia uma única igreja, né, não existiam várias denominações, por exemplo, igreja Maranata, igreja Presbiteriana, igreja Católica, igreja Batista, igreja Adventista, isso não existia na época de Yeshua, né, às vezes isso é difícil explicar para as pessoas, mas muitos, já me perguntaram, mas isso não existia na época de Jesus? Não. A única religião monoteísta era o judaísmo, e Yeshua não veio com o objetivo de fundar uma nova denominação, né, muitos, eu tenho quase que certeza que se você perguntar na rua, né, muitos acreditam que Jesus é que fundou o cristianismo, né, e não, e Pedro, né, que recebeu as chaves, né, e aí, não, ele é que tem a chave da igreja, são coisas assim, que vai, né, interiorizando na cultura, principalmente do brasileiro, que tem essa mania, essa cultura de misturar as coisas, entende? Então, é necessário que a gente tenha em mente a cultura judaica, né, o aspecto social judaico, o aspecto político judaico, e é claro, a própria cultura judaica, né, tanto é que a gente vê aí, às vezes, denominações religiosas que se dizem evangélicas, se dizem estudantes da palavra de Deus, e é completamente antissemita. Na minha opinião, isso é absurdo, isso é uma incoerência muito grande, o antissemitismo, ele vem da, talvez, a dificuldade da pessoa compreender que as escrituras judaicas vieram dos judeus, porque se eles tivessem essa ideia, esse conceito que nós temos bem formado, certamente eles não seriam antissemitas, né, e a gente vê de vez em quando igrejas pregando, orando contra os judeus, etc, isso é um tremendo absurdo, né, tremendo absurdo. E aí, para, né, resumir isso que eu estou dizendo, e como talvez uma resposta para essas denominações que são antissemitas, eu só tenho apenas um trecho do apóstolo Paulo, que foi um exímio judeu, mas crente em Yeshua. Ele disse uma palavra muito interessante, a salvação vem dos judeus, ponto final. Não é que o judeu vai trazer a salvação para você, mas é porque Yeshua, o salvador, ele veio de uma linhagem judaica. Então nós temos muito o que aprender com os judeus, nós temos muito o que aprender com o nosso irmão mais velho, eu digo assim, que são os judeus. Eu sou suspeito de falar porque eu sou descendente de judeu, mas eu aprendi muito com os judeus. Muito. Que Hashem seja louvado e exaltado nesta manhã. Então, seguindo a nossa proposta, vamos falar um pouquinho sobre Shabat com uma dose de grego parte 2. Bom, o texto que nós vamos ler hoje, vamos estudar, está em Efésios. O apóstolo Paulo, como um bom judeu, um judeu fervoroso, um fariseu, e aí as pessoas têm uma ideia negativa do que seja fariseu, isso não necessariamente é negativo. Fariseu é uma classe de judeus extremamente obedientes à lei, aos rituais, eles são altamente rigorosos, rigorosos. E é interessante que Yeshua diz isso, olha, procure os fariseus, se tiver alguma dúvida, alguma questão teológica, procure os fariseus. Mas não façam o que eles fazem, porque eles eram muito rigorosos com a lei, talvez para com os outros, mas no modo operante da própria vida, não necessariamente, eles oprimiam os pobres, mas eram pessoas extremamente rigorosas e fiéis às escrituras sagradas. Então, bom, isso aqui se você perceber bem, isso aqui é uma maquete que existe lá em Israel. Se algum dia viajar para lá, você verá essa maquete lá. Na verdade, o construtor dessa maquete, quando o filho dele morreu na guerra, na Segunda Guerra Mundial, ele teve essa vontade de construir essa maquete em homenagem ao filho dele que faleceu, o judeu. Então eles construíram, foi construída essa réplica, que na verdade inclui o templo, que hoje lá em Jerusalém, é o domo da rocha que existe lá, não é mais esse templo, ele foi destruído completamente no ano 70 pelos romanos, então ele não existe mais. O que existe em Jerusalém são os muros que circundavam o templo, ok? Não os muros que estão lá, que muitos chamam de o muro das lamentações, mas em hebraico é Hakotel. Mas o que existe lá, aquele muro que está lá, aquelas pedras que estão lá, são do tempo de Salomão, são do tempo de Herodes, são do tempo das reconstruções árabes, muçulmanas, né? Então, aquele muro que existe lá é apenas o muro que cercava o templo de fora a fora, e não necessariamente um muro do templo, ok? Bom, mas para os judeus, aquele local ainda é sagrado e realmente é, porque era parte integrante do templo. E aqui embaixo, ao sul, nós temos a cidade de Davi. Davi fundou essa cidade quando tomou esse monte, conquistou esse monte dos jebuseus, né? Então ele colocou o nome de Jerusalém por conta da tomada do monte dos jebuseus. Então, o fato é o seguinte, quando nós vemos essa réplica do templo e entendemos como que era o ritual, a religião do judeu daquele século, daquela época, a gente começa a entender alguns textos bíblicos muito importantes, principalmente os textos que Paulo nos traz. E o primeiro texto que eu gostaria de falar com vocês, ah, só dando um zoom aqui na imagem, isso aqui era praticamente o templo como um todo, né? Aqui a gente tem a entrada principal, aqui o pátio das mulheres, né? E era realmente um pátio das mulheres, as mulheres podiam participar, coisa que eu já ouvi que judeu é machista, patriarcal, etc. E isso não necessariamente condiz com a verdade, a gente tem uma participação das mulheres muito grande na sociedade judaica e também nas escrituras, né? Então existe um pátio exclusivo para elas, exclusivo. E aqui era um outro pátio em que, na maioria do tempo, era habitado ou frequentado pelos sacerdotes e também os sumo-sacerdotes. Naquela caixinha aqui dentro, onde ficava a Arca da Aliança com as tábuas da lei, o cajado de Arão, que floresceu, e a sementinha do Maná. E do lado ficava a lei de Moisés, que Moisés escreveu, né? Então veja, isso, o templo, era o modus operandi da religião judaica daquela época. E aí eu trouxe uma maquete, essa maquete eu comprei em Eilat, lá em Israel também. Você veja que ela é construída da seguinte maneira. Isso, obrigado Roberto, excelente. Se puder aumentar mais, tem como? Ótimo, melhor ainda. Muito bom. Ok. Bom, a geografia do local, o que nós tínhamos? Um monte das oliveiras aqui, não é isso? Depois vinha um vale. Que vale era esse? Vale. Vale. Vale do Cedrón, ou Quedrón, né? Por que que é vale do Quedrón? Porque ali passava um rio, o nome do rio era Quedrón. Só que não tem mais esse rio, esse rio já se secou. Então, monte das oliveiras, vale do Quedrón, e aqui um morro, que Salomão fez uma terraplanagem e construiu o templo em cima. Ok? Bom, esse templo, se você perceber bem, a frente dele fica voltada para o sol. Interessante, né? O sol nasce lá e se põe para cá. Aí um dia um garoto me perguntou, mas por que o templo tinha que ser voltado para o sol? Aí eu falei, bom, tem basicamente duas respostas. Na mentalidade judaica, a salvação vem com o nascer do sol. E quando um sumo sacerdote, um sacerdote ministra no templo, se você perceber bem, ele fica de costa para o sol. E o ato de ficar de costa para o sol, naquela época, significa que as pessoas que aqui cultuavam Hashem, Adonai, não reverenciavam o sol. Eles ficavam de costa para o sol. Então é uma explicação interessante, é uma explicação judaica. Porque naquela época, os egípcios, os babilônios, todos tinham um culto de adoração específica para o sol. Menos os judeus. Então, entendendo um pouquinho do templo, a gente consegue entender algumas passagens bíblicas interessantes. Inclusive do Novo Testamento. Que é a primeira que a gente vai ver aqui. Efésios 2, de 11 a 22. Vamos lá. Abram suas bíblias em Efésios. No capítulo 2. A partir do verso 11. Pode parecer muito do 11 ao 22, mas a gente vai ler dentro de um contexto, vai ser melhor para a gente entender. Carta de Paulo ou Rabino Shaul, para os mais clássicos, né? Rabino Shaul, é Rabino Saulo, que depois foi Paulo. Só um parênteses. Às vezes eu leio, eu estudo as cartas de Paulo, eu fico imaginando se ele fosse ressuscitado hoje, trazido aqui na sinagoga. E a gente falasse assim para ele, agora Rabino, a gente vai estudar o que você escreveu. Olha a situação. Agora a gente vai estudar o que você escreveu. Aí ele, pô, com certeza. Shalom, shalom, judeu, né? E onde está isso que eu escrevi? A gente fala assim, está aqui na Bíblia. Junto com os escritos de Moisés, do Antigo Testamento. Eu acho que ele ia ter um ataque. Sério, eu acho que ele teria um ataque. A gente ia demorar muito para fazê-lo entender que os simples escritos dele estavam no mesmo pé de igualdade aos escritos de Moisés. Olha, eu tenho quase que certeza, eu nunca conheci Paulo, mas sabendo que ele era fariseu rigoroso, ele ia mandar a gente tirar isso daqui. Não, tira, 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 porque não me compare com isso. O que eu escrevi foi para edificar igrejas que eu fundei. Não foi para servir como um cânon, por assim dizer. Eu acho que ele teria um ataque. Eu acho que ele não se sentiria muito bem. A gente se sente muito bem porque é muita instrução para a gente. Mas eu acho que ele não se sentiria muito bem, certamente. Por isso que tem certas coisas que não podem acontecer fora do tempo, né? Inclusive viagens no tempo. Se você viajar no tempo para saber o passado ou o futuro, coisas desagradáveis podem acontecer. As pessoas acham que pelo fato de Paulo passar a crer no Machia, era como se ele tivesse tirado a importância de Moisés na sua formação espiritual, de maneira nenhuma. Ele como judeu tinha uma... Uma reverência, né? Uma reverência. E vou além, imagina ele comparando com os ensinos... Com os profetas, né? Com os profetas e com a Brita Radachá, que os apóstolos, os discípulos escreveram. Então ele mesmo fala que eu sou o menor de todos porque eu perseguei a igreja, né? Ele nunca tentou se colocar em igualdade. Exatamente. Por isso que o que mais me chama a atenção de Paulo é a humildade. É a humildade. Às vezes eu já vi pregadores dizendo Ah, que o apóstolo Paulo era uma pessoa antes, uma pessoa depois da conversão de aceitar Yeshua. Eu acho que não. Acho que a pessoa, quando ela é fiel, ela é fiel do início ao fim. É claro que ele tem um estilo dele, ele tem a vida dele. Existe, né? Ele tem a personalidade dele, que eu imagino que fosse muito forte. Ele devia ter uma personalidade muito forte. Primeiro porque você, para aquela época, ser um judeu e assumir uma postura de judeu não era fácil perante o Império Romano, né? E ainda mais ele sendo aluno de Gamaliel, não era um qualquer, né? É como se você fosse hoje orientado de um professor no doutorado que recebesse o prêmio Nobel de Química ou de Física. Você imagina a responsabilidade que você teria para ser orientado desse professor. Mas enfim, então, Efésios no capítulo 2, do verso 11 ao verso 22, nós vamos ler aqui, então. Olha que interessante. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora que vem a parte interessante, mas, entretanto, contudo, todavia, não obstante, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Essas palavras que o apóstolo Paulo está usando aqui, a gente vai entender o contexto. Não é à toa que ele escreveu chegastes perto. Você vai entender. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede ou muro de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E, pela cruz, reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E, vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, olha, de novo ele usa a palavra vós que estáveis longe, né, e aos que estavam perto, olha que interessante, são dois grupos, um grupo que estava longe, e um grupo que estava perto. Você vai entender. Mas estão ali. Isso, muito bem, estão ali, mas tem um que está longe, tem um que está perto. A gente vai entender quem são esses dois grupos. Porque, por ele, ambos, agora, ambos, os dois, os que estavam longe, os que estavam perto, ambos, temos acesso ao Pai, em um mesmo espírito. Assim, já que não sois estrangeiros, nem forasteiros, olha que legal, mas, com cidadãos dos santos, e da família de Deus. Edificados, grife essa palavra, edificados, ou construídos, ou alicerçados, ok? O fundamento dos apóstolos, e dos profetas, de que Jesus Cristo, é a principal pedra de esquina, olha, construção de pedra, grifa isso, no qual, todo o edifício, olha, ou construção, ou, templo, né, bem ajustado, cresce para, templo santo, no Senhor. Olha que interessante, templo santo, no qual também vós, juntamente sois, edificados, construídos, alicerçados, para a morada de Deus, no Espírito. Ufa, terminamos. Olha que interessante, aqui, Paulo, como um bom judeu, ele estava se referindo, ao modus operandi, da adoração, no templo. Aí você vai falar, não acredito, como que isso era verdade? De que maneira? Muito simples, ele deixa algumas palavras, alguns fragmentos, que se você interpretar, da maneira correta, você vai entender, que, ele estava falando, basicamente, do templo, e de dois grandes grupos, daquela época, da época dele, que eram os gentios, e os judeus. Olha que interessante, gentios, e judeus. por isso que o apóstolo, o Rabino Shaul, ele é considerado, como um apóstolo, ou um mensageiro, dos gentios. Porque, na mentalidade dele, a gente aceita isso, ele foi responsável, por levar a mensagem, para os gentios, por incrível que pareça. E, na minha opinião, não tinha ninguém, mais competente, para levar, essa mensagem, tanto para os gentios, quanto para os judeus. Ele fazia uma interface, entre judeus e gentios. Dois mundos, pessoal, completamente diferentes. Completamente diferentes. Antagônicos. Boa palavra, antagônicos. E essa palavra, antagônicos, a gente vê no grego. A gente encontra no grego. Então, você veja, existiam dois tipos, de adoradores, mas que faziam parte, do mesmo povo, de Hashem. Mas, um povo estava longe, e outro povo estava perto. Quando nós lemos aqui, olha que interessante, no verso 11, ele fala que, éreis gentios. Então, quando ele fala dos gentios, ele está falando de um povo, que não era circuncidado, segundo a carne, ou seja, literalmente, era um grupo de pessoas, que não tinham essa cultura, porque não tinham recebido, a Torá de Deus. Eles não tinham recebido, a aliança, não tinham feito, a aliança com o Senhor. Era um povo, que não era partícipe, dessa aliança, propriamente dita. Mas, existia um outro grupo, que era, e aqui ele fala, pelos que na carne, se chamam circuncisão. Esses que pela carne, se chamam circuncisão, ele está tratando de judeus. Porque aqui ele fala, feita pela mão dos homens, ou seja, quando que uma criança, era circuncidada? Ao oitavo dia. Normalmente, caía-se no oitavo dia, no sábado seguinte, a criança era levada, ou ao templo, ou a uma sinagoga, e ali era feita a circuncisão. Imagina a dor terrível. Mas era feita, era a aliança. Abraão foi circuncidado, já velho. Então, você imagina, tinha um povo que guardava a aliança, que guardava a promessa, mas tinha um outro povo, que não era partícipe dessa promessa. E aqui é interessante que ele diz, olha, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa. Olha que legal, não tendo esperança. Ou seja, era um povo que, pelo fato de eles não terem participado dessa promessa, desse concerto, eles não tinham esperança de salvação. E quando ele diz aqui, separados da comunidade de Israel, era exatamente isso. Por exemplo, para Paulo, comunidade de Israel, era basicamente o culto que era feito no templo. Então, a comunidade de Israel tinha o costume de fazer todo o culto no templo. E você sabe que, nesse local aqui, nesse pátio, era frequentado por mulheres. E aqui, pelos homens. entretanto, nenhuma presença de gentios era permitida aqui dentro. Nenhuma. Nenhuma pessoa gentil, ou seja, nenhuma pessoa não judeu, não circuncidado, que não fazia parte da promessa, da aliança, que era pela circuncisão, poderia frequentar o templo. Mas nem para fazer uma oração, não. Nada. Porém, né, porém, contudo, todavia, não obstante, existia um pátio aqui fora, chamado pátio dos gentios. Hum, aí eles podiam chegar. Sim. Mas note, longe, longe da promessa, ou seja, longe do templo, longe da manifestação de Deus. Não é verdade? Porque, se aqui era a habitação de Hashem, então ele habitava aqui com o povo, a presença dele estava aqui, uma pessoa que estava fora, estava longe. Longe de quê? Longe da salvação. Longe da salvação. Por isso que ele fala aqui, por exemplo, separados da comunidade de Israel, estáveis sem Cristo. Aqui o nome Cristo aparece, porque o Novo Testamento foi escrito praticamente em grego, todo em grego. Então a palavra machia, que a gente fala, o Messias, o ungido, em grego, é Cristo. Por isso que a gente fala, Jesus, Cristo, Jesus, o ungido, ou Jesus, o Messias. Só que a gente fala grego, e a gente nem sabe disso, né? Se você fala grego, melhor que muita gente, você falou, Jesus, Cristo, Cristo é grego, né? Hamashia, em hebraico, Jesus, Christos, em grego. Então quando ele fala sem Cristo, ele está tratando de uma palavra específica, sem o machia. Sem quem? O Messias. Por que Messias? Porque veja, Paulo sabia melhor do que ninguém, que tudo que acontecia aqui, todo o sistema sacrifical, apontava para quem? Para o Messias. Para o cordeiro de Deus que viria, e tiraria o pecado do mundo. Evidentemente, na época que ele era, né? Judeu mais rigoroso, antes do conhecimento sobre Cristo, evidentemente, como todo bom judeu, ele aguardava a vinda do Messias. Mas quando o Messias de fato veio, Yeshua veio, e ele entendeu isso, tudo que era feito aqui no templo, passou a ter o quê? A essência, né? Exposta. Então ele passou a entender melhor que tudo que acontecia aqui, prefigurava o que Cristo veio fazer. E tudo fez sentido para ele. Tudo fez sentido. Então você veja, quando ele está dizendo aqui que existia um povo que estava longe da promessa, era um povo que estava do lado de fora, e que não tinha acesso a Deus, a Hashem. Não tinha acesso a esse sistema sacrifical. Não tinha acesso a Yeshua Hamashia. Por quê? Porque existia um muro de separação. Existia esse muro aqui, e ele fala exatamente desse muro do templo. Fala aqui, 14. Olha que interessante. Porque ele é a nossa paz. O que significa a palavra Jerusalém? Jerushalayim? Cidade das pazes. Plural. Cidade das pazes. Plural. Paz na terra. E paz onde? No céu. A Bíblia relata que houve, né? Uma guerra no céu. Houve algo conturbado lá em cima, e que veio aqui para a terra também. Então essa cidade conecta a cidade divina também. Então essa cidade representa a cidade da paz aqui na terra, e a cidade da paz no céu, a cidade das pazes. Então, ele diz que aqui é o local de paz. Por isso que ele diz, porque ele é a nossa paz. Ou seja, Cristo, o centro de todo o sacrifício, ele é a nossa paz. Tudo que era feito aqui, era feito pensando em Cristo. Então ele é a nossa paz. E onde acontecia isso? Em Jerusalém. Cidade das pazes. O qual de ambos os povos, gentios e judeus, fez um povo só, derrubando a parede, ou muro de separação que estava no meio. Ele estava falando exatamente desse muro aqui, desse e desse. Porque era exatamente esse muro que impedia, ou esse aqui também da frente, mas tanto esse muro quanto esse muro, ele impedia, ele separava os gentios que ficavam aqui no pátio dos gentios de adentrar e de fazer parte desse conserto. Exatamente. Um gentio, um não circunciso, que adentrasse o templo, ele era punido com a morte. Não podia. porque eles acreditavam que uma pessoa não circuncidada era imunda, impura. E mesmo a pessoa que vinha, um gentio, que vinha e ficava no pátio dos gentios, ele tinha que passar por uma série de etapas. primeiro, era o banho da purificação, que hoje a igreja evangélica entende como batismo. E na verdade isso já era realizado pelos judeus. Que a pessoa tomava um banho, entrava num tanque, era um tanque fundo, a pessoa tinha que entrar até a cabeça, e aí saía do tanque, vestia-se uma roupa branca, diferente da que ele entrou, ele entrava por um local e saía por outro, ele não podia entrar e sair pelo mesmo local. Então ele saía, a água levava sua imundícia, seus pecados, e ele subia até o templo purificado, perdoado. Então ele poderia oferecer sacrifício. O gentio também acontecia isso com ele, ele tinha que adentrar no tanque, ele tinha que ser purificado. Então mesmo ele ficando fora do conserto aqui, da adoração, ele tinha que passar por essa purificação. Ou seja, ainda existia rituais que eles eram submetidos mas o ritual principal aqui, que eram as oferendas, ok? Eles não podiam ter acesso, porque esse muro separava os gentios. Sim, sim. Vamos lá, Amanda. Exato. Exatamente. Amanda disse aqui que exatamente em Atos, Paulo é acusado de levar alguns gentios para o templo. Né? Agora você veja, lembra aquela parábola que Jesus disse, olha, tinha duas pessoas no templo, boa observação. Ele disse, olha, tinha um judeu fariseu e tinha do lado um gentio orando. Né? Um publicano, um cobrador de impostos, que normalmente ou era um gentio, mas na maior parte eram judeus cobradores de impostos. E o fariseu batia no peito, ah, eu sou justo, etc, e tal, devolvo o dízimo, eu faço as orações, etc, e o outro, praticamente um gentio, né, por assim dizer, ah, me perdoa, senhor, não tenho nem condições de estar aqui, e tudo. E aí Yeshua fala, quem Hashem ouviu as orações? Do que de fato era contrito de coração. Então você veja, pessoas contritos de coração que deveriam participar aqui, os judeus proibiram. E aí é que entra, né, o assunto de hoje. Será que realmente nós, né, como descendentes de judeus, como judeus, né, como, é, eu digo judeu, não de você ter uma linhagem judaica, não é isso. Eu acho que toda aquela pessoa que pratica o bem, né, que ama a Deus, que ama o seu próximo, e obedece as escrituras, é um judeu. É um judeu. Você não precisa ter linhagem judaica, você não precisa ser circunciso, o apóstolo Paulo fala isso. Que o é de coração. E se você luta contra injustiça, se você luta contra aquele que é oprimido, aí é que você é mais judeu ainda. Porque existe essa coisa, hoje em dia no nosso país existe muita injustiça, muita injustiça. Então, minha pergunta, onde que está escrito nas escrituras que o templo deveria ser construído e um muro deveria ser construído para separar gentios de judeus? Você não vai encontrar esse texto nas escrituras. Você não vai encontrar esse texto nas escrituras. Exatamente. Exatamente. E foi um também dos episódios que Cristo expulsou os cambistas, não do templo, mas de uma parte um pouco mais externa ao templo, dizendo que aqui é a casa do meu pai é uma casa de oração e vocês a contaminaram com esse comércio. quando a Bíblia traz cambistas, realmente eram pessoas que executavam o câmbio. Eles tinham que trocar a moeda romana pelo checalim, que era a moeda judaica, hebraica, e que valia cinco vezes mais do que a moeda romana. Então, você imagina, né? Muito complicado isso. Sim, Roberto? Gilberto, a paraxada essa semana nasceu, ela aborda esse tema, eu não quero aqui discordar, eu quero concordar mais com uma outra vertente, né? Ela, ela, quando o tabernáculo é construído, o próprio Deus orienta Moisés a não permitir que ninguém entre. Exatamente. a não ser aqueles que forem da tribo de Levi. Da tribo de Levi. Então, quer dizer, já havia ali uma ordem expressa de Adonai para que não entrasse qualquer um. Exatamente. E aí, vem a paraxada nasceu, lá no capítulo, no capítulo cinco, e Deus ordena ali aos filhos de Israel que fizesse uma pureza no arraial. E quando Yeshua vem, quando Yeshua vem, ele vem para tornar apto a entrar. Exatamente. Ele não vem para dizer assim, olha, vocês vão ficar de fora e os outros vão ficar de dentro. Exatamente. Porque era uma concepção já de Adonai que todos fossem abençoados. Exatamente. Mas na época da feitura, da realização do tabernáculo, exigia essa diferenciação. Olha, aqui dentro só vai entrar quem é levita. Exatamente. Então os outros ficam por parte de fora. Né? Então é interessante a gente dizer que Yeshua veio tornar apto. Não era qualquer qualquer um que pudesse adentrar no tabernáculo. Os levitas é, para poder fazer o serviço. Então não era qualquer um que poderia entrar. Exatamente. Yeshua não. Yeshua veio romper e trazer a evidência que todos poderiam fazer o serviço a Adonai. Por quê? Porque quebrou a parede que separava. Exatamente. E é interessante puxando já um gancho no que o Roberto falou. O que que acontece? Quando o povo de Israel saiu do Egito, existe relatos que muitas pessoas que não eram judeus também acompanharam o povo de Israel. Eles viram os milagres e decidiram acompanhar o povo de Israel. Então ali tinha judeus, não judeus, né? Egípcios e diversos outros tipos de povos. Egípcios. Então você veja que existiam outros povos que faziam parte do povo judeu, que na verdade nem era chamado de povo judeu, né? Eles não tinham essa conotação judeu, então eles faziam parte. Agora o que o Roberto falou é muito importante. Desse povo, judeu e não judeu, Deus escolheu uma linhagem específica para ministrar no tabernáculo. Ou seja, quem executava os sacrifícios exatamente eram somente pessoas da tribo de Levi. Somente pessoas da tribo de Levi. Agora, o povo, de um modo geral, naquela época do tabernáculo, eles não entravam dentro do tabernáculo, não era muito comum. Ali entravam somente homens, as mulheres ficavam do lado de fora, e aí junto ali com o sacerdote a pessoa oferecia o sacrifício. Então todo o serviço era feito pelos sacerdotes. Agora, quando a gente vai para o templo, que tem uma proporção muito maior, é uma construção muito maior, o povo hebreu cresceu demais, se multiplicou muito, então as pessoas passavam a frequentar praticamente o templo. Até aqui, o pátio das mulheres, mas exatamente nesse trecho aqui, quem de fato ministravam eram os sacerdotes. Mas é interessante o que o Roberto falou, é exatamente a verdade. Ou seja, existia um povo específico, mas com a vinda de Yeshua, ele trouxe essa união para os dois povos. Para os dois povos. O que nós pensamos é que Yeshua, na vinda de Yeshua, acabou-se o sacrifício. Não, na época dele se sacrificava. Continuava. Continuava o sacrifício. Ele veio depois profetizar que o templo não mais existiria. Então ali acabou o sistema sacrificial. Não foi nada, foi 40 anos depois que o templo foi destruído. Foi destruído. Então quer dizer, ele profetizou isso. Então ali, com essa queda do templo, acabou-se o sacrifício, aí sim, a vinda de Yeshua veio a evidência que todos nós podemos sacrificar. Exatamente. Nós hoje sacrificamos a nossa vida a Hashem. Exatamente. Hoje nós oferecemos sacrifícios de louvores. Então é por aí. Exatamente. E quando, a gente já, caminhando aqui para a nossa finalização, e quando ele fala que na sua carne desfez a inimizade, porque existia a inimizade entre esses dois povos. Olha só que interessante, inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Ou seja, existia algo que os judeus obrigavam, oprimiam as pessoas que queriam fazer parte desse sistema de adoração. Eles obrigavam a diversos tipos de rituais, a leis que não necessariamente eram as leis dadas por Moisés. Eram ordenanças. Então isso criava uma série de inimizade entre judeus e não judeus. O apóstolo Paulo ele é muito claro com relação a isso. Toda pessoa que quisesse se achegar a Hashem não era necessariamente obrigatória uma circuncisão para isso. E a circuncisão é uma ordenança. Então você veja, existia essa inimizade. Então Cristo veio, determinou que isso não mais existisse, que os povos pudessem se unir, se juntar. O judeu com a característica dele e o gentil com a característica dele. Sim, é só ratificando que até as palavras em gregos nesse texto elas já mostram a sua diferenciação. Uma é dogma e outra é lex. Se a gente fosse olhar a lei, ela tem um sentido lex, se eu não me engano, é hebraico, né? Exatamente. A gente tem aqui, por exemplo, no verso 15, quando a gente lê, na sua carne e desfez a inimizade, isto é, lei de mandamentos. Essa lei de mandamentos é essa palavra aqui, nomon. Nomon. E a pessoa que não tinha lei, que era gentil, aí você coloca um prefixo de negação, anomon. Ou seja, é uma pessoa sem lei, não tinha lei. E quando ele continua aqui, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Então, lei é uma coisa, ordenança é outra coisa. Então, a lei aqui, é nomon. É a lei que provém de Deus, foi dada a Moisés e Moisés deu ao povo, escreveu isso nos livros, etc., está nas escrituras. Agora, quando o apóstolo fala que consistia em ordenanças, aí é que a coisa muda um pouco. Aí a gente vai para essa palavra aqui, dogmazim, que é da raiz de dogma, no sentido de que foram homens que criaram essas ordenanças, ou concepções. Por isso que você fala, o que é isso? Isso aí é um dogma da igreja fulana de tal. Você também está falando grego, dogma é uma ordenança. Por exemplo, se o Francisco criasse aqui uma ordenança, a partir de agora, próximo Shabbat, todos os homens de terno, gravata e talit. Todas as mulheres com véu. Aí a pessoa pergunta, poxa, interessante, bacana, isso é um mandamento, é um nomo? Não porque não está expresso nas palavras de Hashem, não está nas escrituras. Entretanto, ele criou por conta própria, porque na concepção dele, ele acha melhor assim. Então ele diz, então eu vou criar um dogma. Não, é um pouquinho diferente, o dízimo é um mandamento. O dízimo é um mandamento. Desde a época com a saída do povo de Israel, o dízimo é um mandamento. Não está implícito no decálogos, mas é um mandamento. A gente entende que é um mandamento. Então o que acontece? Com essa diferenciação, a gente percebe nitidamente que os judeus criaram uma série de dogmas. Por exemplo, quem usa o talit, se usar um talit realmente feito caché, kosher, lá de Israel, ele é feito com 613 fibras de seda, de linho. 613. Sério, eu comprei esse aqui, é caché, na época lá, nunca contei se tem 613, mas eu acredito que por trás deve ter uma pessoa extremamente rigorosa que fabrica talit caché. 613, de onde vem esse número? é o número total das ordenanças. E que os judeus respeitam muito as ordenanças. Onde estão as ordenanças? É isso que eu ia falar agora. Que não deixa de ser dogma. Não deixa. O Rabino Maimonides descreveu, escreveu uma série de preceitos. alguns corroboram com as escrituras, outros tem que ver mais com a cultura local do que com propriamente uma lei dada pelo eterno. Então, quando você pega Talmud, você lê alguns comentários, você percebe que ali tem ordenanças, mas no sentido de ser dogmas. Ou seja, aquilo foi criado por uma pessoa, por um ser humano. E que, infelizmente, o motivo de tanta inimizade que o apóstolo Paulo fala aqui, é a questão da lei e dos dogmas. Ou seja, os judeus oprimiam muito o povo por conta desses dogmas. E que Cristo veio para derrubar a lei. Isso é um problema até hoje. É um problema até hoje. Cristo veio para derrubar os dogmas, as ordenanças. Ele não veio as que separam. As que separam. Exatamente. É o que eu estou falando, o Gilberto está falando muito bom, porque Yeshua veio contra esses dogmas que separam as pessoas, que dividem, que segregam. É porque você vai ver que várias tradições que foram criadas pelos seres humanos que Yeshua observou, porque elas eram benéficas. E o que o Gilberto está falando é muito verdadeiro, que é presente e a gente precisa entender, porque senão você leva a concepção do que a igreja, vamos dizer assim, Roma transmitiu para as pessoas. Exatamente. Então você veja, hoje, por exemplo, a gente vê denominações evangélicas que se apegam tanto a dogmas e esquecem a lei. Anomos. Esquece. Esquece as escrituras. Por exemplo, você vê a própria questão, isso é uma questão muito delicada, a questão do sábado versus o domingo. O Shabat versus o domingo, hoje. Onde que existe na lei, nas escrituras, que nós deveríamos guardar ou separar o domingo? Não existe. Não existe. A maioria dos pastores, bons pastores, grandes pregadores, na minha opinião, eu conheço alguns que não guardam o sábado, mas a justificativa deles não guardarem o sábado e guardarem o domingo é porque, primeiro, Yeshua ressuscitou no domingo. Ok, nós sabemos disso. Primeiro dia da semana, igual consta nas escrituras. Mas o fato de nós tratarmos o domingo como o dia que Yeshua ressuscitou, como um dia santo, diferente daquele prescrito por Deus no decálogos, como lei, como nomos, aí é outra história. Então, a questão do domingo também é um dogma. existe um documento, eu não trouxe, eu estou me enveredando por caminhos que eu não tinha me preparado, mas existe uma carta, um documento da igreja católica e esse eu trago para vocês. E quero também dizer que eu não sou contra a igreja católica, eu não sou contra os católicos, mas existe a instituição... Eu sou contra os dogmas. Você que nos assiste, você que é católico, você é sempre bem-vindo a estudar a palavra conosco, nós não somos contra os católicos, a questão não é essa. A questão é os dogmas, os preceitos criados por homens que têm como objetivo, na maioria das vezes, separar e não juntar. Então, um desses dogmas é a própria transferência do sábado para o domingo. e essa transferência está muito clara nesse documento papal, nessa encíclica papal. Eu não sei o nome dela. Dias Domini, dia do Senhor. Pois é. E nesse documento está escrito nós, os clérigos, nós, com o poder que a igreja romana tem, colocamos o domingo como o dia de guarda. Está escrito isso. eu vou trazer para vocês, eu prometo, não vou esquecer. Então, é um dogma. Agora, olha que interessante, será que esse dogma da transferência do sábado para o domingo unifica ou separa as pessoas? Separa. Porque se a palavra de Deus que tem como objetivo unir as pessoas, Deus, Hashem, o Eterno, pede que guardamos o Shabbat, se uma outra pessoa, um outro grupo guarda o primeiro dia da semana, já está em conflito, já há uma diferença. Mesmo nós amando todos os irmãos que guardam o domingo, que optam pelo domingo. Sabe? Ou seja, é isso que o apóstolo Paulo está lutando aqui, contra dogmas que os próprios judeus impunham para as pessoas. E às vezes, irmãos, nós também, com o nosso, às vezes, excesso de farisaísmo, ou às vezes, o nosso excesso de comportamento muito judeu tradicionalista, às vezes, a gente acaba criando esses muros. Sabe? Mentalmente ou inconscientemente, isso às vezes afasta as pessoas. Ou seja, no local que você trabalha, no local que você estuda, tente o máximo possível ser gentil, levar a palavra de amor para essas pessoas, tentar não criar esses muros que separam. Porque vivemos num tempo, amigos, que se alguém desconfia que não é o tempo do fim, estamos num tempo muito difícil, muito difícil. Mas existe uma profecia, e eu quero ler essa profecia aqui para a gente encerrar, que está em Zacarias. Eu teria alguns outros textos para ler, mas o nosso tempo é muito curto. não que o tempo seja curto, mas é porque são muitas informações. Vamos para Zacarias, vou ler essa profecia, fazer um comentário, e a gente encerra com a oração. Zacarias, no capítulo 8, verso 23. Olha que interessante. todos encontraram? Olha, olha, se existe um trecho bíblico que mais se aplica a gente é esse aqui. É esse aqui. Mas ao mesmo tempo em que se aplica a gente, nos transfere uma responsabilidade enorme. seja você judeu, seja você não judeu, eu disse, né, o que é um judeu, na minha definição, é todo aquele que pratica o bem, ama o próximo, ama a Deus, Hashem é eterno sobre todas as coisas, e guarda as escrituras, e luta contra a injustiça, luta contra a pobreza, etc. Então se você pratica isso, você é um judeu, você faz parte da família de Hashem. Mas existe um grupo muito especial, muito especial, que nós fazemos parte, e que no tempo do fim, nessa caminhada para o tempo do fim, né, a gente vai ser procurado, pessoas virão até nós, pessoas nos procurarão, né, haja visto que o crescimento do judaísmo messiânico, só tem aumentado nos últimos anos, você tem percebido isso? Eu tenho, eu que percorro, já estive em muitas igrejas, então você começa a perceber um cumprimento dessa profecia aqui, e aí é que vem tudo isso que eu tentei dizer para vocês, se nós, judeus, não estivermos preparados, no sentido de não construirmos muros de separação, essa profecia não será possível de ser cumprida em nós, e aí fica complicado, que profecia, vamos ler aqui então Zacarias no capítulo 8, verso 23, assim diz o senhor dos exércitos, Adonai de Sevaot, né, se, certamente está escrito assim no original, Adonai de Sevaot, naquele dia sucederá que pegarão dez homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, aqui, dizendo, dizendo, e iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está com vocês, nossa, se nós não construirmos esses muros, certamente as pessoas virão até nós, pegarão no talite e vão dizer mais, nós queremos aprender com vocês, porque lembra que eu disse para vocês, o judeu é o irmão mais velho, dos cristãos de um modo geral, é o irmão mais velho, é o primogênito, então essas pessoas virão até nós, e na minha opinião, amigos, já estão vindo, tem uma amiga da minha esposa que eles querem lá na denominação dela, eles querem aprender sobre o santuário, sobre o templo, e eles não têm muita condição, embora seja uma denominação clássica, bem tradicional, eles querem aprender mais disso, então você veja, isso já está se cumprindo, sim? Ah, tá, então, isso já está se cumprindo, amigos, mas o que eu quero dizer é que isso não significa que o judeu ocupa um lugar especial, não, é porque lembra que eu disse para vocês, os judeus, eles guardam o conhecimento contextualizado da palavra de Deus, eles guardam toda uma história, veja, por que que Deus escolheu os judeus, não escolheu os romanos, não escolheu os egípcios, porque Deus sabe que o povo judeu seria capaz de preservar toda essa história, toda a escritura sagrada, por exemplo, quando você vê a Torá, que pesa aqui, acho que quase 10 quilos, quem fica ali em cima segurando, quem fica de perto vê que passa um minuto, no segundo a pessoa já está tremendo, porque é pesado, ou seja, nem todo mundo daquela época tinha acesso a essa escritura, que só era lida na sinagoga, não era todo mundo que tinha uma bíblia, mas todo mundo que queria conhecer a verdade sobre as escrituras, procurava quem? Um rabino, procurava um sacerdote, procurava um judeu, então amigos, que essa profecia se cumpra em nós, não é necessário você usar talite para as pessoas procurarem, mas o talite aqui na verdade é um símbolo dos mandamentos, porque quando você vê essas tirinhas, essas fitinhas, as 613 linhas, tudo aponta para os mandamentos que Hashem nos concedeu, nos confiou, e também as ordenanças que servem para o bem, para não haver separação, mas sim união, que Hashem nos abençoe, que nos dê um shabat shalom, com alegria, e com muita saúde para todos aqui, amém. Música Música Legenda Adriana Zanotto